Esse é o arroz que vocês vão aprender a fazer hoje aqui no canal. Um arroz soltinho, muito fácil de fazer, cheio de sabor, cheiroso, maravilhoso. Preste atenção nas dicas, nos ingredientes e vamos começar. E vou fazer o arroz, sem perder tempo. Para vocês que estão me acompanhando, muita gente que me acompanha, está aprendendo a cozinhar comigo. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de azeite. Aí você pode usar óleo. Considere três dentes de alho que você pode picar, amassar, apertar, do jeito que você quiser. Três dentes de alho. Eu gosto do meu arroz com gosto bem acentuado do alho. Vou fritar um pouquinho esse alho. E é suficiente uma colher de sopa, viu? De azeite ou óleo. Vou fritar um pouquinho aqui. Já vou colocar aqui. Antes que doure o alho, eu vou colocar uma xícara de arroz. Estou usando arroz branco comum. E aqui a gente vai refogar. O arroz, ele quando entra em contato com o óleo, ele fica meio transparente. Vocês fazendo aí, vocês vão prestar atenção. Algum inscrito me perguntou, que não tinha entendido, né? Quando eu falo assim, até o arroz ficar leitoso. O leite, o leite, se ele estiver transparente, é porque ele está talhando, né? Então, você vai deixar seu arroz a cor de leite, branco. Você vai refogar até ele ficar branquinho. Isso é importante, para o arroz ficar soltinho. Aqui, se você não gostar de alho, não precisa de colocar. Você pode fazer um arroz neutro. Tem aqui no canal. Você pode fazer com cebola. Pode colocar os dois. Certo? Tudo isso dá certo aqui. Você coloca o que você gostar. Vai ser legal aqui, ó. Vai ficar esses pedacinhos de alho douradinho. No arroz. Façam esse arroz, que esse arroz é uma delícia. Ó. Você vai limpando. E ele vai se misturando aqui, ó. E vai refogando. Aqui a gente refoga bem. Para mim aqui está ótimo. E eu vou colocar aqui... O normal. Para cada xícara de arroz, duas de água. E eu estou usando fervendo. Mas você pode usar em temperatura ambiente que dá certo. Quem me acompanha já sabe, né? Coloca um pouquinho da primeira água. E afasta a mão porque essa água queima. Esse bafo queima. Esse vapor. Duas xícaras de água. Uma colher. Uma colher. Está vendo? Cheia. Mas não muito. De sal. Aí também me perguntaram por que eu não mexo. Não precisa. Está borbulhando. Vai correr menos isco. Do meu arroz. Soltar amido. E ele vai ficar mais soltinho. Se eu não mexer de jeito nenhum. Já está borbulhando aí. Não tem necessidade nenhuma de mexer. No máximo você pode empurrar. Se você ver que ficou alguma coisa sobrando. E eu tenho aqui... Louro em pó. Se você não tiver pode usar uma folhinha de louro. E se não gosta de jeito nenhum não usa. Uma colher de chá bem rasinha de louro em pó. Deixar aqui. Vou deixar em fogo médio o arroz. E deixar a panela entreaberta. Porque esse arroz espuma e vai melar todo o fogão. Depois eu mostro a vocês a hora de tampar de vez. Agora vamos dar uma olhadinha no arroz. Ainda está com bastante água. Até não dá para tampar ainda. Vou afastar um pouquinho. Porque ele subiu mais. Mas você pode fazer isso também. Quem está aprendendo a cozinhar aqui no canal. Mas ainda tem bastante água. Então ainda vou deixar aqui. Para não correr o risco de melar o fogão. O arroz está aqui. Ainda tem um pouquinho de água. Bem pouquinho. Aí você tampa agora. E esperar secar. Fogo baixo. Olha o arroz. Que já está estralando. Quem acompanha o canal já sabe. O arroz você olha aqui no meio. Secou. Não tem mais água. Ou aqui do lado. Viu que não tem mais água. Dá para ver. Que não tem água nenhuma mais. Desliga o arroz. E tampa. E deixa ele aí descansar. De 10 a 15 minutos. No mínimo. Mas você pode deixar aí. Quanto mais tempo ele descansar. Mais solta o seu arroz e ficar. E se você quiser um arroz também. Vai garantir isso aí. É uma dica também. É uma técnica que a gente usa. Que é fazer isso aqui. Para ajudar a descer o amido. Na hora que você desliga. Principalmente essa dica vale. Para quem tem panela de aço inox. Com fundo triplo. Porque ele tende a continuar cozinhando. Você pinga a água. Só um pouquinho. E abafa. Que essa água vai ajudar o seu arroz. A não continuar cozinhando embaixo. E a não grudar. Vou mostrar a vocês. Como você vai fazer para soltar. Se você tiver colocado a folha de louro. Você tira. Pronto. Só isso aqui. Você vai ter seu arroz. Soltinho. 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 E perfeito. Eu tenho aqui. Uma colher de sopa. De cebolinha. Ele ainda está morninho. O arroz. Faz uns 20 minutos. Que eu deixei ele aqui descansando. E eu vou misturar aqui. Para dar esse toquezinho verdinho. Que eu acho que fica bem legal. Mas é só um pouquinho. Mais ou menos uma colher de sopa. Ou duas. Claro que isso aqui é a gosto. Pronto. Está aqui o arroz. Esse arroz soltinho. Delicioso. Super fácil de fazer. Cheio de sabor. Muito cheiroso. Vocês vão adorar. Eu sou a Janaína Barreto. Eu sou a Janaína Barreto. Que pedem muito comida caseira. Comida regional nordestina. Que é a minha área. Se vocês tiverem alguma sugestão. Ou dúvida. Podem colocar lá nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em responder. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Ativem todas. Isso é muito importante. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.